Fala galerinha aí, belezinha, tudo certinho com vocês, espero que sim, aqui o Paulo é Paulo, eu sou de Samba do Bahia e o canal aqui é pra falar sobre motos, saindo do shopping paralelo aqui, vamos voltar pra Orla, pra essa estradinha aqui, não costumo vir muito por cá não, mas bem bacana aqui ó, até pra andar de moto é legal, tem tanto carro, tem um clube aqui ó, clubezinho massa e aí quando era pequeno, a Delba, muito massa a estradinha, uma corvinha top, agora é um pouquinho abandonado né, assim, não passa muito carro e tal, mas é bacana, aí aqui a gente vai acessar a Orla de Salvador, no máximo como vocês estão galera, tudo certo, espero que sim, tem uma entradinha aqui ó, que tá bloqueada, tem vários condomínios aqui também. O brother do iFood ali na frente, fazendo as suas entregas, como já falei em vidas anteriores aí, dá um maior valor a essa galera, que corre e faz acontecer aí né, em cima da moto o dia todo pai, aí é punk viu, aí é punk hein, a vassoura! É que voltamos para Orlando Gomes né, foi a avenida aí que a gente pegou no vídeo anterior aí para acessar a Paralela e agora aqui vamos para Orla, vamos ver novamente o mar, rádazinho de 70, na esmanha, aqui ó, daqui já dá para ver o mar. Aqui é um clube bem top aqui que tem, clube Costa Verde e aqui o nosso marzão, olha lá de Salvador, bairro de Piatã, fazer o seu retorno aqui, eita marzão bonito, lindo demais velho, lindo demais galera, olha isso cara, não me cansa de dizer o quanto que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pela terra que eu nasci cara, Salvador Bahia, muito lindo aqui velho, muito lindo. Bom galerinha, eu vou finalizando o vídeo então aí, com essa imagem para vocês, quem não é daqui vai acabar ficando com inveja né galera, mas não é a minha intenção. Bom, vou finalizando então, tá, se curtiram deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força para a gente aí, comenta aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, tem sugestões de temas, a gente está aberto aí para estar ouvindo vocês, no que diz respeito a melhoria aí né, de tudo que, tudo que tiver relacionado a melhoria do canal, a gente está aberto para ouvir. E aí, sigam no Insta também, a gente posta muita coisa bacana lá no Insta, dá um confere que vocês vão gostar, belezinha? Finalizando aqui, valeu, um abraço, fiquem com Deus e fui!